Música . 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 Música Se apretar litor Seguramente o ver será um doceiro Cuidado com o teslorão, ele não é um setão Com o teslorão, ele não é um setão Passar o apretado, só para de pensar E litoral litoral, será uma funcionária Cuidado com o teslorão, ele não é um santa Paraná-se o rádio, aliás da lorada Paraná preta, não pare de pensar E o rádio, o rádio, o rádio O rádio O que é isso?